Oi minha gente, olha como eu tô aqui, gente, olha quem veio me maquiar hoje, essa coisa mais linda, mais preciosa, mais engraçadinha da minha vida O Helder Maruti, yeee! Oi pessoal! Gente, eu conheci o Helder faz tempo já, a gente já fez curso de maquiagem juntos, a gente já foi a eventos juntos Ele é um grande amigo meu e um dos maiores maquiadores do Brasil, com certeza eu encho a boca pra dizer isso E hoje eu estou diferente aqui no meu canal, eu me achei muito gringa Mas essa é a ideia, a gente não fazia coisa aqui, entendeu? De simples, a gente gosta de uma coisa assim, entendeu? Trabalhada Não é, eu quero que as brasileiras seja simples, porque os brasileiros gostam de usar pra caramba Então, mas essa coisa das gringas tá vindo agora pras brasileiras, entendeu? E eu acho que nós maquiadores, a gente traz muito isso A gente tá trazendo muito essa influência aí, né? Pras brasileiras Se quiser saber como fizemos a sua maquiagem, ganha com a gente Então vamos começar, meu amor! Vamos! Tô tão feliz do dia que eu vou ficar mais linda da minha vida hoje, gente, tenho certeza, tenho fé nisso Depois eu ainda vou arrumar o meu cabelo, quer dizer, charlene Charlene vai fazer o cabelo, que é pouco, e a gente vai fazer um meio que bapho, entendeu? Muitas técnicas aí, cílios postiços em cima e baixo, tá? A gente já, você já tá com a pele limpa, né? Tô! É pra estar! Limpou a pele e aplicamos o Fix Plus da MAC também, que ele já hidrata Então a gente vai usar o segundo produto, que é um primer Que é um primer que vai regular a oleosidade da pele, entendeu? É um primer que ele não só apaga os poros, ele regula a oleosidade da maquiagem Então você pode ficar horas que a pele vai ficar sequinha Então esse prédio da Laura Bercê, pelo rosto todo Então eu sempre concentro mais, né? A gente concentra mais o produto aqui na zona T, que é onde a gente tem mais, digamos, probleminhas Entendeu? Poro dilatado, aonde tem mais concentração de brilho Então a gente concentra também mais produto aqui, no centro do rosto Vou fazer uma mistura da 5 com a 3, da Urban Decay Urban Que é uma base nova Aí eu vou usar ela pelo rosto todo Qual é o pincel que tu tá usando? O pincel da MAC, número 170 É um pincel Kabuki Então aí eu vou usar agora a base da HD, da Make Up For Ever Pra gente fazer uns contornos bem suave, assim, leve Porque a gente aplica toda a base, né? E fica, vamos supor assim, o rosto meio chapadão O contorno ele vai devolver um pouco do volume Que a gente tem, né? Então eu vou aplicar um pouco E tu vai botando e esfumando indireto Claro, muito mais fácil Mais fácil pra todo mundo aí fazer em casa Então a gente já aplica e já esfuma Ô gente, depois se eu tô aprendendo aqui Eu tô aprendendo aí, depois se eu usar as técnicas Vocês não vão ficar dizendo assim Ai, ficou copiando o Helder Não, a gente já tá aqui pra aprender A gente sempre... É, é uma maquiagem que a gente consegue fazer em casa também Entendeu? Que a gente quer fazer um contorninho legal aí A gente consegue fazer em casa Olha como já deu uma... entendeu? Super! Só um pouquinho A gente já aplica a base mais escura Com o pincel e já esfuma E já vai esfumando Fica bem fácil Fica suave ao mesmo tempo Já nem existe mais melado Qual é que é ela? Deixa eu ver Vamos ver Vou mostrar pra galera aqui, gente Ó É a Shake Before You... Ai, não é... Shake Before You... Shake tem que balançar o produto, né? All Night Waterproof for Longwear É, ela é a prova d'água Nossa, que linda E de longa duração Então aí, ó Só vou fazendo aqui os escurinhos Tá? Por que nas têmporas tu... Têmpora eu sempre coloco um pouco Porque é uma questão de proporção também do rosto, né? Só que é uma técnica Que é um pouco mais avançada Mas é que eu diferenciar muito do rosto masculino e feminino, tá? Então o feminino normalmente ele tem a têmpora Ela é um pouco mais... Não digo... Digamos assim, ela é mais escondidinha, menor Então o escuro ele vai diminuir na região da têmpora E vai dar mais luminosidade no centro do rosto Que é a testa Se fosse um rosto masculino Ia ser todo iluminado Vai deixar até meio mais quadrado, né? Sim Ele fica mais oval, o rosto Então daí fica um rosto mais feminino Beauty Blender Tá? Só vou dar uma leve batidinha Pra que tu faz isso? É pra gente só garantir que vai... A transição, né? Entre o claro que... Entre a pele, né? E o escuro Fique mais... Não fique tão... Não... Ter tudo bem esfumado E as cores bem difundidas mesmo Tá? E a gente vai pro corretivo mais claro Esse é da Laura Mercier É um corretivo também de cobertura alta Mas pra gente iluminar Então a gente usa um corretivo mais... Um tonzinho ou dois tons mais claros Qual é a cor desse? Esse é o 1.5 Uhum Da Laura Mercier Então eu vou aplicar aqui, ó No centro do rosto Muito fácil Claro A gente desce um pouco dessa luz também Faz um triângulo invertido Um triângulo aí invertido Daí quando bate luz Reflete E disfarça tudo Nossa, é muito cobertura, né? Que bom Comprou no Brasil esse corretivo ou não? Então Eu não sei Ganhou também Não, esse eu comprei Mas eu comprei fora Mas acho que tem já Ah, não Se bem que eu fui na Sephora ontem A mulher falou que a Laura Mercier Estão retirando do Brasil Ai, que ótimo saber disso Agora que eu lembrei Então esse corretivo Só pras amigas que estão viajando Entendeu? E só compra fora E aí tu deixa bem concentradinho Sim, ué Senão se a gente tira, né? Fica lá arrastando o corretivo Você sai tudo do lugar O corretivo você tem que colocar E só Com batidinho E pra quem tem bolsinha que nem eu Assim, o que que Então, no caso de bolsa É assim, colocar, lógico Um corretivo mais, né? É... Pesado Um corretivo mais grosso E depois com o pó solto Ele vai disfarçar essa área Vai deixar bem iluminado E eu sempre gosto De descer o marronzinho também E ele já disfarça a bolsa também Vou colocar um pouco mais aqui na testa Vou descer aqui também, ó Em cima do seu nariz Porque isso cria também Mais um volume aqui, ó Na lateral também E vir um pouco aqui pra ponta Pra gente iluminar seu nariz Mas quem tem ossinho ali Não, né? É, quem tem aquele ossinho Avantajado aqui A ponta Porque normalmente o que a gente tem É a ponta mais grossa, né? Mais... Sabe que eu não sou muito De afinar meu nariz Que parece que eu fico assim, ó Então desse tipo faz, ó Não, é, não Mas já ficou ótimo Isso aí Eu nem coloquei o escuro aqui do lado É, nem colocou o escuro Esse aqui é só iluminar em cima Pronto O nariz é só colocar o iluminado Em cima e pronto Não precisa muita coisa A gente vai deixar ele mais naturalzinho também Agora a gente vai usar o pó Da Laura Lauriane Pau translúcido ou outro? Esse é o translúcido Vou usar uma esponja Essa é a esponja da MAC E aí pra ficar bem naturalzinho a pele A gente aplica, tá? Dando batidinha E aí tu não coloca pó em cima da parte escura? É assim que tu faz? É, a parte mais escura A gente aplica outro mais escuro Ah, tá Deixa assim Ele fica meio acumuladinho mesmo Tá? Vou usar um da Yves Saint Laurent Ele é o número 3 Ele é um pouco mais beige Vou usar bem pouca quantidade Por cima do contorno mais escuro Da linha Mineralize da MAC Ele é um pó mais escuro Só que eu uso ele como se fosse um contorno Então eu vou aplicar ele aqui Ele ajuda a selar o produto E ao mesmo tempo Reforçar um pouco mais aqui Essa área Mas tem que ser com o pincel bem macio Senão ele Marca Marca, tá? Qual é o que tu tá usando? Essa é da Anastasia A23 Um pouco aqui também Na região das têmporas Aonde a gente aplicou o contorno A gente aplica ele também, tá? Uhum Qual o pincel que tu usou pra corretivo? Pincel pra corretivo Não tem um que eu goste mais Eu uso de cerda sintética Aqueles língua de gato Ele não interfere muito não O que interfere mesmo é a aplicação Tem que usar, né? Dando batidinha Não adianta arrastar o produto Que você não tenha Você não tenha cobertura nenhuma Tu prefere fazer com um pincelzinho menorzinho, né? Sim Tem que ser sempre um pincel pequeno Aí eu vou iluminar o centro do rosto Com um pó mídium Na cor mídium Da linha Mineralize também Da MAC Ó, como já dá Entendeu? Aqui também um pouco Na área das bolsas É muito legal pra quando reflete luz Então é uma maquiagem muito legal assim Pra, entendeu? Foto Pra dia a dia não dá É Pra uma festa Levar o filho na escola, né? Pra creche Levar o filho na creche Ah, quem? Ou no curso Na padaria Na pandemia Alguém me falou isso antes Ah, levar o namorado no Habibs Entendeu? Não Onde que tira essas programações? Ué, vai dizer que é legal Fazer aniversário de namor No Habibs É É churrinho do Habibs Então onde eu coloquei iluminado Eu coloco também um pouquinho mais Ó, tá? Do pó Entendeu? Isso aí dá uma levantada boa Na bruxia de sapratinha Olha só a cara dela Maravilhoso Então vou deixar aí A gente vai aplicar iluminador E blush depois Vou usar esse full cover aqui Da P.K. Forever, tá? Que ele é bem sequinho E vou usar ele na pálpebra Tu prefere ele que o pente ali? Fechadinho É que esse tem um pouco mais de cobertura Então quem tem essa área aqui Bem mais Entendi Escura, né? Cheia de Veinhas Veinhas e tal Então Eu prefiro o corretivo Então vamos lá É Sombra Como a gente vai, né? Fazer um olho mais Coisa boa se maquiada, gente Você vai mostrar uma coisa de uma volta aqui Pega essas aqui pra mim Que tamanho Eu não Ah, cheio Peraí Olha o que a gente vai usar Ai, quanto é fino, KLG Que lindo Você tá pensando que eu trago aqui Que lindo A gente vai usar essa sombra aí Da Kylie Da Kylie Anne E vou usar esse marrom aqui Que ele é um pouco mais Fácil mesmo Ameixo Aplicar aqui em todo o olho A gente acha muito fino Quem coloca essa esponja aqui na cara Da gente Assim, ó Isso aqui é legal pra cliente Que tá falando muito, ó Entendeu? Aí você vai Fica tranquilo, entendeu? E ela fica lá Tentando falar com você Entendeu? É um truque O cliente tá com bapho também Ai, pra que serve essa esponja Pra se ver dorenta? Você coloca bem aqui Pronto Tá? Então eu aplico ela só aí Não No seu Na sua pálpebra 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 móvel Qual é esse pincel aí? Esse é um pincel da MAC 221 É um pincel de esfumar Ao mesmo tempo eu aplico E já esfumo Aí eu pego o outro pincel Deixa eu ver Então eu vou aplicar aqui Só pra gente Tirar mesmo as marcações Daí é com o pincel vazio Isso Você pega o pincel maior E sem nada de sombra Vou usar o marrom mais escuro Que é esse marrom mais chocolate Aqui, tá? E aí eu gosto de fazer Com o olho entreaberto Isso Aí você pode olhar Ali pra frente Vou fazer esse lado aqui Olha pra frente, gato E eu Aí eu encaixo aqui O pincel E faço aqui Vamos escurecer um pouco mais Essa sua região aqui Da pálpebra móvel Então eu vou subir um pouco mais Com essa sombra aqui A gente é a sobrancelha E aí a gente cria também Uma outra estrutura Como se a gente fizesse Com contorno Como a gente cria também Uma altura pro rosto A gente pode criar pro olho também Tá? Que é subir um pouco mais Esse marrom aqui A gente coloca aqui O pincel Pra gente esfumar isso aí também Uhum Relaxa Tô dizendo Tem que me concentrar Pra não me concentrar Tem que ficar aberto o olho? Eu gosto de fazer com o olho aberto Que é assim que a pessoa vê a gente, né? Tá Então normalmente O olho aberto fica melhor Pro ver as sombras Vou usar uma sombra com um pouco de brilho, tá? Sim Essa é da... Levin Square Olha Que chique Você já conhece? Tinha um iluminador Dizinho Os produtos deles são ótimos A base Mas não tem pra comprar aqui, né? Não Eu comprei a base Cobertura deles Cara Ela é tipo Ela é tipo a Dermacolor Da Criolã Líquida Ai, mentira Ela é mais grossa Que essa da Urban Cake Nossa Que sucesso, hein? Que deve ser Então vamos começar aí Agora Dar uma estrutura pro olho Qual é o delineado da vez? Vou usar o delineado Nigel Inglot É muito bom? Muito maravilhoso? É o melhor Do universo E preto É o melhor E mais preto Tá Então eu vou colocar ele Só agente aos cílios Aqui por enquanto, tá? Porque como a gente vai colar Os cílios já Eu gosto de passar Essa linha de delineador Pra dar acabamento E com os cílios colocados Eu faço o puxado Porque daí Com os cílios A gente tem a direção certinha Que massa Entendeu? Que lindo E tu gosta de Passar o delineador Tu é craque no delineador Porque tu é, né? Não, é um dom mesmo Assim Eu acho que tu tem uma técnica Não, eu tenho aqui Que eu vou falar Mas o negócio É que É que eu tenho que fazer Ele com o olho aberto E esse pincelzinho é da onde? Esse é um pincel da MAC 266 266 Fechadinho Então Eu coloco bem Gente aos cílios Tá, então eu já fiz o delineador Vamos coloco Cílios Cadê? Tu vai botar A teca A gente pode botar Dos meus Mas ele tem um rabo esterco Gente, olha o finesse Da pessoa Ele assina Uma linha de cílios Pustiços E assim Não é poca bosta O cílio dele É a coisa mais linda do mundo É de luxo, né? São cílios luxuosos De pelos naturais Então assim É um cílios que dura muito É Então você pode usar até 30 vezes Gente E onde é compra? Aqui no site Deliromakeup.com Vale muito E não encontrem a qualquer lugar Esses cílios com bastante volume Porque agora Os cílios não é mais Um complemento da maquiagem É um acessório Cílios agora É um acessório de luxo Então você pode fazer Só uma sombra marronzinha Um cilhão Que tá linda a maquiagem É verdade Eu concordo com isso É ótimo E é uma edição limitada Então cuidado Edição limitada Então corre lá Pra ter o seu E tem o de baixo Ai, que delícia Amo os cílios Os inferiores E são os inferiores Eu vou colocar cola TV Ai, que cola é essa, gente? É a melhor cola que tem Porém Mentira Para esses cílios Não é muito Porque como ele é muito bom Ele Na hora de tirar Às vezes Pode desgarçar os cílios, né? Mas é pra gente descuidada Tá, então tem que tirar bem E tu não corta nada dele Antes Eu coloco Vejo Se precisar o corto Mas acho que o seu olho não Não sei Eu geralmente corto o cílio meu É que esses cílios Como tem bastante volume Ele fica feio Se você corta ele Sabe? Fica faltando Ó Nossa senhora Vamos usar Um lápis Preto Por que antes dele não? Porque daí eu já faço Tudo aqui E puxo Entendi Entendeu? Eu já tenho o direcionamento Aqui Do preto embaixo Esse é da Make Up For Ever É um lápis A prova da água Chega a fazer delineado Embaixo às vezes também Ou não? Depende da proposta Da maquiagem, né? Tem música que dá pra fazer Embaixo Daí você faz Deslinhado duplo Vamos esfumar Embaixo Temos uma coisa Bem Piscina Aí eu vou colocando O marrom Vou usar ele molhadinho Ah, legal Daí vai se funcionar Úmido Porque daí ele não fica caindo Tá Mesmo quando tu faz O delineado embaixo Tu esfuma isso daí De marrom? Sim Ou às vezes não também Sempre com marrom Porque daí o olho vai crescendo Ah, ó Nossa, eu sou muito a favor disso aí Tá Eu vou botar um pouquinho De novo com o lápis preto Só pra gente Ter um pouquinho mais De intensidade aqui Olha lá em cima Pra gente não perder, né? É, ele vai se perder Não adianta Essa aqui é uma ponta Deslinhada Olha pra frente E eu vou fazer só aqui Começa aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto